Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. É isso mesmo. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, divulgou um levantamento sobre o preço da gasolina comum nos postos de gasolina de todo o Brasil no período entre os dias 15 e 21 de maio. Ao todo, 21 cidades catarinenses entraram no levantamento nesta pesquisa. Florianópolis, Balneário Camboriú e Caçador no Oeste do Estado são as cidades que registraram o maior preço da gasolina. As três cidades chegam a vender o litro por R$ 7,69. O preço mínimo da gasolina em Balneário Camboriú é de R$ 6,97. Já em Caçador, o preço mínimo é de R$ 7,35. Em Florianópolis, R$ 7,19. Já a cidade com a gasolina mais barata é Jaraguá do Sul, no norte do estado, com preço mínimo de R$ 6,47. A gente está falando sobre isso porque tem boa notícia para quem vai abastecer o veículo nos próximos dias. É que na quinta-feira, dia 26, acontece o dia do imposto zero. E cidades como Araranguá, Brusque e Palhoça vão fazer promoções e vão vender o litro da gasolina por R$ 4,99. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da semana no SCC News. Eu volto com você, Sibeli.